E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá vindo com Dark Deception Foi uma recomendação aí do Player Slayer através do nosso servidorzinho aí de Discord Do Discord, né? É, eu havia prometido que iria jogar os jogos de terror no mês do Halloween E tá aí, esse jogo tá bastante popular aí na Steam, porque é gratuito E é muito legalzinho Vamos lá, vamos começar uma nova partida Dark Deception É um jogo onde você vai num labirinto Você está num labirinto Está feito Agora minha fé repousa na escuridão A gente tá traduzindo direito hoje Tomara que não tenha mais nada além disso Ok, tem essa dona aí Muito bem, a moça tá caçoando gente E como de praxe no nosso canal, vou pular todos os diálogos Pierces Ballon Caral, olha qual é Pra um jogo gratuito Dona, tá bom dona, tá bom Já tá bom Você não tá nem mexendo a boca, dona Mas, apesar dela não estar mexendo a boca É, o cenário é muito bem elaborado, viu Muito bonito Não sei se é feito de modelos aí gratuitos Ou se o cara gastou um tempo nisso mesmo Os comandos são simples W, A, S e D Você corre e F interage A moça desafiou aí a gente E vamos entrar Beleza, um corredorzinho Monkey Business Muito bem Bom, a gente tá num hotel aí Como eu já mencionei É bem bonito os gráficos Iluminação Isso aí Aqui já dá uma pista Do que a gente vai enfrentar Os macaquinhos aí Armados com facas e dentes pontudos E tem esses mais simpáticos E eu acho que já tem um ali no fundo E eu não tô nem aí Vou em direção a ele mesmo Muito bem É o jeito Os símbolos aqui Muito bem Vamos ficar aqui no cantinho Muito bem É mais ou menos como se fosse um Pac-Man moderno Aqui tem essa estátua A gente não está sozinho no labirinto E a gente tem que correr o labirinto Tudo coletando Será que a gente está pronto pra isso? Vamos lá O primeiro encontro vai ser sempre traumático Não é tão traumático Quanto eu imaginei Mas é tensa Eu nunca fui muito bom No tal do Pac-Man Olha lá Olha o maca aqui Dá pra ouvir mais ou menos o barulho deles Será que vai dar pra dar o balão? Não Não me deu pra dar o balão nele É bem legal É bem legal Se eu não me engano Tem muito mais de um macaquinho Ah, tem muito mais de um macaquinho Coração está na boca É, a gente se complicou É bom hein É um jogo bem divertido Bom Eu não sei se é a música que deixa a coisa um pouco tensa O que é aquele lá? Opa Opa, opa, opa Eu vou tentar evitar ele Eu vou tentar evitar ele A gente começa assim Do zero mesmo Achei que começava da sala lá Onde ela explica o que tem que ser feito Eu estou impressionado com a qualidade desse jogo Muito bonito Um jogo gratuito Eu não sei se é só o primeiro capítulo gratuito Também tem dessa Agora que eu vi que ali no O tablet tem a quantidade A mensagem aparece bem no meio Ué Ué Tá mais estável Nessa nossa corrida aqui Isso aqui é muito É muita coisa Já pegamos metade Eu pensava que você ia ser Pessoal Olha só Pegamos um cristal Que revela Ah Revela onde estão os bichos Se eu souber Será que vai dar tempo? Vai dar Vai dar São três Eu não sei se os inimigos ainda estão sendo revelados no mapa Se responde a minha pergunta Eu queria muito saber Isso Que item tem ali que eu preciso Sabe onde estão os macaquinhos Agora a gente tem Um pouco de tranquilidade Mas não muito A gente pegou quase tudo Vamos deixar aqui Vamos pegar o stun Nós estouramos os macaquinhos Agora vamos aproveitar para correr para o outro lado Gastamos todos os itens aí Opa Estou me orientando demais Acabei me orientando muito Acabei me orientando muito Opa Opa O ruim é que eu já coletei todos os itens O ruim é que eu já coletei todos os itens Corre 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 Só falta dois Não Acabou 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 Não foi lá muito boa Eles estão bastante irritados Os macaquinhos Vamos, vamos Putz, olha a volta que a gente vai ter que dar A gente está dando uma volta enorme Eu não sei se a gente vai conseguir não Putz, pegamos o caminho errado Está bem aqui na sua direita Conseguimos Abre, abre, abre Conseguimos Nossa, foi difícil hein Não, não quero nem ver Conseguimos Conseguimos Olha, o tempo foi bom 8 minutos 32 S Nota B É bom hein É bom Será que tem mais? Ou a gente faz só esse capítulo hoje? Não, não estou pronto não Para mim chega Esse Esse aqui é diferente O negócio é o seguinte Eu não sei se dá para fazer Vamos ver, vamos ver se dá Se não der Ah, acabou Então a gente fez o capítulo 1 Foi muito divertido mesmo Viu? Depois, possivelmente No próximo episódio Tem essa criaturinha aí Sambando na tela Ainda não estão prontos os outros capítulos Mas o primeiro capítulo é excelente Eu recomendo Vou deixar o link na descrição Para vocês baixarem e jogarem Muito legal E é isso aí Vamos encerrando o vídeo por aqui Deixe seu like se gostou desse vídeo Se inscreva no canal Dá uma olhada nos nossos vídeos aí Se tiver algo que agrade Ative até o sininho Deixe um comentário aí para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade